Umidade do ar em baixa e as queimadas começam a ser preocupação para os bombeiros. Em vez de fora foram 77 ocorrências até o mês passado. Vamos falar com o repórter Carlos Eduardo Alvim, que está ao vivo com a gente hoje. Oi Cadu, boa tarde para você. Esse tempo mais seco, sem chuva, aumenta os riscos das queimadas, a gente já sabe. Agora, o que a gente pode fazer antes de precisar chamar os bombeiros? Olá Erika, muito boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Só de janeiro até maio, 77 ocorrências de incêndio em Lotes. Dá uma média de uma ocorrência a cada dois dias. A gente precisa prevenir. Por isso que a gente vai conversar com o Tenente Evandro da Silva, que está aqui do meu lado. Muito boa tarde, Tenente. Capinar o Lote, primeira providência, né? Boa tarde. Sim, realmente a capina do Lote é a principal providência que deve se tomar para evitar esse tipo de ocorrência. Não somente a capina, mas nós temos que conscientizar a população de que queimar o lixo também não é a melhor opção. Dá-se preferência para retirar os entulhos, os lixos, colocando em caçambas. Hoje nós temos empresas especializadas que recolhem esse material e levam para o local apropriado. Assim, nós vamos evitar muitas consequências, muitos prejuízos. A gente também pode falar dos incêndios florestais, né? Tem gente que tem aquela triste mania de, na estrada, lançar o cigarro aceso. Isso pode provocar uma desordem tremenda, né, Tenente? É verdade. Dentre as causas de incêndio florestais, em primeiro lugar está a ação dos homens. É mais comum se encontrar um incêndio por ação dos homens, né? Tanto seja atirando as guimbas de cigarro pela janela ou até mesmo aquela triste prática de limpar o terreno colocando fogo. E na prática agrícola, né, as maiores extensões territoriais, algumas pessoas têm esse costume e que é realmente prejudicial. As grandes propriedades também costumam fazer os aceiros, acaba ajudando também, né, nessa prevenção. Sim, os aceiros são uma medida preventiva utilizada para a prevenção do incêndio florestal. Ele consiste em uma faixa territorial sem o uso de, sem que esteja com a gramínea, com a vegetação. E essa faixa, ela permite com que os bombeiros acessem, impede com que o incêndio se propague para outras áreas. Vale lembrar também que o incêndio, ele é muito prejudicial e muito perigoso quando está na margem das rodovias. Porque os produtos tóxicos da combustão, a fumaça, elas prejudicam a visibilidade dos motoristas, podendo ocasionar acidentes automobilísticos e até mesmo ceifar vidas. Tá certo, senente. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Érica, eu volto com você. Tá certo, Cadu. Obrigada. E o número de incêndios em lotes vagos nessa época chega a crescer 60%. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora com o repórter Marlan Klein. Oi Marlan, boa tarde para você. Tem mais um problema, é que a gente está no período de festas juninas, né? Entram em outros riscos, balões, fogos, fogueiros. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essas questões é uma preocupação constante do Corpo de Bombeiros. Na verdade, a festa junina é boa, mas tem que ser feita com responsabilidade. Eu vou conversar com o tenente Tomás, que é do Corpo de Bombeiros. Tenente, a festa junina tem toda essa questão da fogueira, dos fogos, e também o problema do balão, que é crime, né? Boa tarde. Olha, realmente, Marlan, a gente quer lembrar a todos que o uso do balão aí em festas juninas, principalmente, ele é crime, crime ambiental. A gente pede à pessoa que não faça uso desses balões. E na questão da pessoa que vai trabalhar com as fogueiras aí, a gente pede que você que está organizando, que procure o Corpo de Bombeiros, o órgão responsável, onde os militares passaram todas as orientações para você fazer a sua festa de forma correta, de forma preventiva. E lembrando também, né, os cuidados que a pessoa tem que ter ao utilizar aí foguetes e fogos de artifício. Lembrando que a pessoa deve usar, ler sempre as instruções previstas na embalagem para evitar aí um dessabor, um acidente. Essa época de estiagem é uma preocupação maior ainda para vocês, né? Correto. A gente tem muita preocupação, o índice aumenta na faixa de 60% o número de ocorrências em relação aí ao período de estiagem. Lembrando que no estado de Minas Gerais já são registrados 103 municípios em situação de emergência. São números que preocupam, mas a população também pode nos ajudar de diversas formas. Na questão da zona rural, da queimada em zona rural, isso é uma preocupação eterna de vocês, né? Para a região da zona da mata e campo das vertentes, a maior preocupação nossa é a zona rural. A gente quer lembrar ao proprietário rural que ele procure tomar as medidas preventivas quando ele vai fazer, por exemplo, a sua queima, sua queima controlada, que ele faça o aceiro e que ele procure o Instituto Estadual de Floresta para não ter qualquer tipo de problema. Lembrando que quando o Corpo de Bombeiros vai atuar numa ocorrência dessas, nós tomamos as medidas preventivas, as medidas de combate e também as outras medidas. Nós acionamos o Ministério Público, lembrando que quando há a degradação ambiental, a destruição da mata ciliar e da vegetação nativa, é repassada ao Ministério Público para que tome as responsabilidades cíveis, em todo caso. César Sargento, obrigado pelas informações. Érica, é com você. Valeu, Marlan. Obrigada. Obrigada. Obrigada.